O quê? Vai fazer silêncio? Tá bom! Mas o que você vai fazer? Hã? Ele vai ficar atrás do carro? Nossa! Isso é perigoso! Isso ainda é! Hã? Ele tá entrando no carro! Ah! Espertinho! Você assustou ele com a câmera de ré! Oxi! Cadê ela? Eu aí? Hã? 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 Hã?